Quando o meu pessoal tentou entrar, foram atacados por ninjas. Daqueles que andam invadindo laboratórios. Destruidor. Já fechamos o perímetro em volta, mas imagino que também há reféns lá dentro. Guardas, médicos, enfermeiras. Preciso que vocês... Claro, sai antes de terminar. Eu nunca me acostumo. Mas eu ainda tô aqui.